O que é que vai acontecer aqui com estes três capazes? O que é que vocês vão fazer? Vamos saltar. Vamos a isso! Saltem! Boa noite. Qual é o vosso nome? Lightning Tracers. Isso quer dizer exatamente o quê? Tracers é o nome que se dá aos praticantes de parkour, free running, aquilo que vamos aqui demonstrar. E o que é que os levou a vir até aqui? Creio que temos talento naquilo que fazemos. Somos uma equipa esforçada e viemos aqui demonstrar tudo o que temos. É, Diné. É, Fipe, por favor. O que é que você vai acontecer? O que é que você vai acontecer? Obrigado, senhor. É, Fipe, por favor. O que é que você vai acontecer? É, Fipe, por favor. O que é que você vai acontecer? O que é que você vai acontecer? Amém. Então o número é completamente convincente e eu considero que foram os momentos altos da noite. Muito obrigado. Conceição. Olhem, se isto não é dinâmica e poder de agarrar um público, também não sei o que é que será. Muito obrigado. Eu tenho só uma dúvida. O que é que quer dizer parque? O parque é uma maneira rápida de chegar de um ponto ao outro. Ou seja, se houver uma parede à frente, o que seja, qualquer obstáculo, o objetivo de um praticante de parque é ultrapassá-lo com maior eficácia e rapidez. É fugir à abófia, mas com estilo. Exato. Boca-se. Sim. Vocês levam um sim mesmo, sempre. Leva um sim também, são três sims. Parabéns. Até breve, até breve. Boa. Até breve, até breve. Saltem, não saltarem, até breve. Olha, isto é do que o programa trata. É destas boas surpresas. Boa. 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 Obrigado.